É, meu amor, você é a menininha da mamãe? Ou da mais linda? Eita, que coisa mais bonita! Eita, que coisa mais bonita! Eita, menininho gostoso! Menininho gostoso! Menininho gostoso! Menininho gostoso! Cadê a menina? Cadê a menina? Ai, meu Deus do céu! Que coisa mais bonita! Cadê a menina? 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 Tu és fiel, senyor, tu és fiel, senyor, os ríos, senyor. Welcome to the